Então, boa tarde. Hoje a gente vai continuar o que a gente tem feito nas últimas duas semanas, mas só que hoje vai ser bem... espero que seja rápido, na verdade, porque a gente fez as construções nas últimas duas semanas e hoje a gente vai basicamente só provar o Mechulã, relembrar algumas coisas que a gente fez na semana passada e tal, mas hoje é só provar o Mechulã mesmo. Então, vamos começar. Primeiramente, a gente vai relembrar a definição de função indicadora de um conjunto. Então, a função indicadora de um subconjunto A de um conjunto X é uma função que vai do X para o conjunto 0,1, definida como A de X. E aí, o que é que a gente está fazendo? A gente pega um elemento do conjunto X e aplica a função A. Se o elemento estiver em A, a função vai retornar 1. Se o elemento não estiver em A, a função vai retornar 0. É basicamente isso. E a gente usa essa função para falar sobre densidade do conjunto. Agora, relembrando a definição de progressões aritméticas de tamanho 3, 1A3PA em um grupo abeliano é um conjunto da forma X, X mais D, X mais 2D. E ela não vai ser degenerada se todos os três termos forem distintos, certo? E, alternativamente, em um conjunto, X, Y, Z, o Y vai ser o ponto médio, ok? Tá. Agora, relembrando o lema 1. Seja de um grupo finito abeliano de ordem ímpar. Por que ordem ímpar? Por a gente poder usar os automorfismos. E, como aqui a gente está olhando para o Y como um ponto médio, ou seja, X mais Z igual a 2Y, a gente está olhando para todas as triplas, faz-se que X mais Z igual a 2Y. Então, a gente provou um lema anteriormente, na primeira semana, que falava que se o MDC da ordem do grupo com o automorfismo, que, no caso, seria essa função aqui, dessas triplas, fosse um, então a gente poderia definir o automorfismo. Então, como aqui a gente tem dois, a gente usa grupos finitos de ordem ímpar, porque sempre o MDC vai ser um, entre qualquer número ímpar e dois, certo? Então, aqui, basicamente, o lema 1 fala sobre a caracterização de... A caracterização, não. Fala sobre os caracteres das progressões aritméticas. Então, a esperança das triplas X mais Z igual a 2Y, de F de X, G de Y, H de Z, é igual ao somatório de QI, de F chapéu de QI, G chapéu de QI a menos 2, H chapéu de QI. Corolário 1. Seja G um grupo finito abeliano de ordem ímpar, e sejam A, B e C em G, conjunto de densidades, alfa, beta e gama, respectivamente. Então, a gente vai pegar o carácter máximo do grupo dual, de QI, e a gente vai limitar ele por reta. Então, a gente vai ter um valor mínimo para a densidade desses conjuntos. Por quê? Se a gente pensa na esperança da densidade do conjunto, o intuitivo da gente pensar é que a densidade vai ser igual a... ou igual maior que alfa, beta e gama. E esse termo aqui é como se fosse um erro, porque nem sempre vai ser exatamente igual a alfa, beta e gama, certo? Corolário 2, que vai ser o mais importante. Ah, só um detalhe sobre esse corolário 1. A gente vai usar esse corolário no Meshwan, mas só que ao invés de a gente usar três conjuntos, a gente vai usar só um conjunto. Então, aqui ficaria como se fosse só alfa, certo? Então, seria aqui alfa ao cubo menos n alfa. E aqui é o corolário mais importante, que é o corolário 2. Seja de um grupo finito abeliano de ordem ímpar, e seja de um A, B, C e G, conjunto de densidade de alfa, beta e gama, respectivamente. Então, se a gente supor que alfa, beta e gama sobre 2 é maior que 1 sobre a cardinalidade do conjunto G, se não existir uma progressão aritmética não degenerada em A, B, C, então vai existir um carácter diferente do trivial, que é grande, basicamente. E aqui, mais uma vez, a gente vai usar no Meshwan, mas como a gente vai fazer só em um conjunto, então a gente vai supor que aqui não vai ser alfa, beta e gama, vai ser só alfa, então vai ficar alfa ao cubo sobre 2, e aqui vai ficar alfa ao quadrado sobre 2, certo? Então, com essas ferramentas, a gente pode provar o teorema de Rhoff em F3, chamado teorema de Meshwan. E aí, basicamente, o que é o teorema de Rhoff? A gente vai pegar um conjunto e vai falar que lá tem uma progressão aritmética, tá? Então, para a prova do teorema de Meshwan, a gente vai usar um argumento chamado incremento de densidade. Faremos uma busca de progressões aritméticas através de conjuntos, aumentando a sua densidade tanto quanto seja possível. Também chamada por mim mesmo de argumento do afrontamento. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o grupo e vai olhar para um conjunto. Aí, certo, a gente vai perguntar ao conjunto. Tem uma progressão aritmética aí? Aí ele vai dizer sim ou não. Se ele não tiver, a gente vai achar um hiperplano com a dimensão menor. E como a dimensão vai ser menor, a densidade do conjunto A vai ser maior. A gente vai perguntar de novo. Tem uma progressão aritmética? Aí ele vai dizer sim ou não. Se não tiver, a gente vai fazer a mesma coisa até a gente não poder aumentar mais a densidade. Certo? Sim. Note que x menos y igual a 2z em f3 a n é equivalente a x mais y mais z igual a 0. Por quê? Porque 2 em f3 a n, se a gente passar para o outro lado, vai ficar menos 2. E menos 2 em f3 a n é 1. Sim, a gente vai usar também a definição de função balanceada para facilitar os cálculos. A gente pode usar qualquer função, mas só quer ficar uma coisa muito feia, então a gente vai usar função balanceada. Então, se a em g possui densidade de alfa, a gente vai trabalhar com função balanceada. f de x igual a a de x menos alfa, que possui as propriedades que eu provei na semana passada, de f e chapéu de q0 é igual a 0 e f de q é igual a a de q. Certo? No dual. Para q diferente de q0. Certo. Observações. A gente vai relembrar também a definição de hiperplano. O hiperplano é um conceito da geometria. Ele generaliza o plano em diferentes dimensões. Só que aqui a gente não está muito preocupado tanto assim com a definição de hiperplano. Mas o que ele é? Não, assim... Mas o que ele vai dar para a gente? Por quê? Em um espaço de dimensão n, o hiperplano pode ser um espaço vetorial ou um subespaço afim de dimensão n menos 1. E aqui a definição de codimensão. Porque a gente vai falar de codimensão. Então, a codimensão é um conceito relativo. não tem, assim, um conceito. É apenas definido como um objeto dentro do outro. Então, se x está em g, tem com a dimensão a. Então, a dimensão de... Então, a dimensão de g... A dimensão de x vai ser a dimensão de g menos a. Certo? Ok. Teorema de Meshwan. Para todo alfa maior que zero, existe um n. Está o quê? Se o A está em f3 a n e a cardinalidade do A é maior que alfa 3 a n, então o A contém x, y, z. Não todos iguais, porque a gente pode ter x, z iguais e y diferentes, tá? Faz que x mais z é igual a 2y. Certo. Demonstração. Então, a gente vai pegar o W igual a exponencial de 2pi sobre 3, que é o carácter do f3 a n, e f de x igual a x menos alfa, a função balanceada do conjunto A com densidade alfa, tá? Então, a gente vai fazer a primeira pergunta. Tem uma progressão aritmética? Se tem, acabou. Mas a gente vai supor que não tem, tá? Então, pelo corolário 2, A não contém uma solução não degenerada para x mais z igual a 2y. Então, enquanto alfa ao cubo sobre 2 for maior que 3 a menos n, porque o que a gente fez no lema? O lema é alfa ao cubo sobre 2 maior que 1 sobre g. Como g é 3 elevado a n, a cardinalidade do conjunto F3 a n, então, a gente tem 3 a menos n, tá? Então, existe um r diferente de 0, tal que a gente acha um carácter grande, certo? Portanto, então, aqui é o carácter que a gente definiu também. E como a gente está usando a função balanceada, então, aqui seria A de x. Aqui seria A de x menos alfa, mas só que aqui o alfa não vai ser importante. A gente vai usar o alfa ainda, que a gente definiu como A de x menos alfa. Mas só que aqui a gente não vai usar ainda. Aqui não é muito importante para o que a gente quer, tá? Daqui a pouco a gente vai introduzir o alfa aqui nessa definição, certo? É maior que alfa ao quadrado sobre 2. Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar apenas para o F3 a n. Quais são os 3 valores que o F3 a n pode dar para a gente, tá? Quais são os 3 valores que o F3 a n tem? 0, 1 e 2. Ok? Então, a gente vai separar essa esperança aqui em 3, certo? Então, a gente vai separar quando o R de x é igual a 0, certo? Então, se R de x é igual a 0, então W vai ser igual a... W elevado a R de x vai ser W elevado a 0, que é 1. Então, a gente tem aqui a primeira parte. Aqui, segunda parte. Quando o R de x é igual a 1, então vai ser W elevado a menos 1. Menos 1 é igual a 2. Em F3 a n. Então, a gente vai ter W ao quadrado, esperança de R de x igual a 1, de F de x. E aqui, o último valor, que é quando o R de x é igual a menos 2. Quando o R de x é igual a menos 2, então, em F3 a n é igual a 1, tá? Então, a gente vai ter W, esperança de F de x, quando o R de x é igual a 2, certo? A gente só separou essa esperança aqui em 3, certo? E por isso que a gente precisa dividir por 3, porque a gente está separando. Tá, pela desigualdade triangular, existe um i em F3 a n, tal que a esperança de F de x para R de x igual a i é maior que alfa quadrado sobre 2. A gente tem 3 valores que são maiores do que 1. Então, certamente, um deles vai ser maior do que esse valor aqui, o último valor, no caso. Tá. Se a gente tem isso aqui, no caso, E de R de x igual a i, de F de x, maior do que do que alfa quadrado sobre 2, mas só que aqui a gente está em módulo, a gente não quer trabalhar com módulo. Aí, como a gente está em módulo, a gente pode pensar, ah, então, então é o cara ou o inverso do cara, certo? Se for o próprio cara, a gente já tem um incremento de densidade aqui, porque a gente pode substituir aqui por A de x mais alfa, certo? E aqui a gente já teria um incremento de densidade, mas só que a gente vai pegar o pior caso. Qual o pior caso? Quando isso aqui é menor que menos alfa menos alfa quadrado sobre 2. Então, como a esperança de F de x é igual a zero, por que é igual a zero? Porque a gente está trabalhando com a função balanceada. Então, a esperança de F de x é a mesma coisa que a esperança de A de x menos alfa. Só que a esperança de A de x é igual a alfa. Então, a gente teria alfa menos alfa que é igual a zero. Então, a gente tem os dois que sobraram, certo? Porque a gente só tirou um. Eles são iguais. A gente só passou esse daqui para o outro lado, certo? e isso aqui é maior do que alfa quadrado sobre 2. Aqui a gente só multiplicou com menos 1, tá? Certo. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem dois números, a soma de dois números maior do que outro número. Aqui é como se você tivesse a sua média foi 5, por exemplo. A sua média foi 5. Então, aí você teve duas unidades. Se sua média foi 5, então, pelo menos, uma das suas notas foi 5 ou acima, tá? E a gente vai usar isso. em qualquer caso, para algum i, a gente tem eita, calma, aí, pronto. Em qualquer caso, para algum i, a gente tem que o rx i, ou rx igual a i, e f de x, é maior do que alfa quadrado sobre 4. t sobre 4. Eu sou, eu foi, eita, por que sobre 4 agora? Por que? Se a gente tem 10 aqui, por exemplo, a gente tem 10 aqui, isso aqui é 10. E aí, a gente tem dois números iguais a 10, tá? Então, pelo menos um deles vai ser metade de 10. Certo? Ou maior, mas só que, pelo menos um deles vai ser metade de 10. ou maior que a metade de 10. Então, a gente está usando isso aqui. Como é maior que a metade de alfa quadrado sobre 2, então, um desses dois aqui vai ser maior que alfa quadrado sobre 4. E aqui, o que a gente percebe? Aqui a gente já tinha um incremento de densidade, mas no pior caso, a gente tem um incremento de densidade melhor. Tá? Então, se a gente tem um incremento de densidade melhor, a gente usa um incremento de densidade melhor. Então, isso nos dá que a esperança rx igual a i de a de x é maior que alfa mais alfa quadrado sobre 4. Lembra que eu falei no começo que a gente não ia usar ainda a definição da função balanceada dentro do dentro do e? Então, é por causa disso. Porque agora a gente usa que o f de x é a de x menos alfa. A gente passa o alfa para o outro lado e pronto. A gente tem o nosso primeiro incremento de densidade. Agora, o que a gente faz? A gente volta para o começo do conjunto. Não. Calma. Ainda não. Tá. Então, portanto, como a gente teve o incremento de densidade, a gente vai restringir a nossa análise. A gente começou com uma análise em um conjunto e a gente vai restringir a nossa análise no subespaço afim onde o r de x é igual a esse i aqui que a gente achou. E ele vai ter com a dimensão 1. Tá? Então, a gente supôs que não existia uma progressão aritmética. Então, a gente achou um hiperplano que tem com a dimensão 1. Então, vai ser a dimensão menos 1. Então, a gente vai ter um conjunto de densidade a mais alfa mais alfa quadrado sobre 4. Certo? Ademais, se a gente pegar um v em x e a gente pegar a interseção de a com x, certo? porque a gente está restringindo a nossa análise. Esse x aqui é só aquela parte que a gente fez onde o r de x é igual a i e a dimensão cresce. Então, a gente vai começar a olhar para conjuntos cada vez menores com a densidade maior. Tá? Então, a translação em um subespaço linear de cor dimensão 1 ele vai ser isomorfo ao conjunto, ao grupo fn-1, certo? Sempre que a gente fizer, a gente vai achar um hiperplano isomorfo ao plano que a gente tinha anteriormente e a densidade de a linha é maior do que alfa mais alfa quadrado sobre 4. Tá, já que as três apis, as progressões aritméticas, são invariantes da translação, certo? Porque o x é um subespaço afim. A gente definiu também, não nessas apresentações, mas um subespaço afim é aquele que é invariante da translação. A gente pode translatar menos x mais y, enfim, e não vai mudar as propriedades nele. Então, a também não vai conter uma solução não degenerada para x mais z igual a 2y, certo? Então, o que a gente fez? Voltando para o começo agora, a gente vai, a gente olhou para o conjunto, perguntou, tem uma progressão não degenerada? Aí ele falou, não tem. Então, a gente vai, incrementa a densidade. E a gente achou o que? Outro conjunto que não contém uma solução não degenerada. Então, a gente vai fazer o que? Volta para o início. Então, a gente vai cair na mesma coisa e vai aumentar a densidade de novo. E a gente vai perguntar, tem uma solução não degenerada? Não. Se não tem, volta para o início. Certo? E a gente vai fazer isso até não dar mais. Ok? Então, a gente vai repetir esse processo. A cada passo, a dimensão do subespaço que a gente está vai diminuir em 1. Ok? E a gente incrementa a densidade de ai para ai mais ai² sobre 4. Note que, depois de 4 sobre α interações, a densidade vai dobrar. Certo? Então, a gente vai sair de α e vai para 2α. Por quê? Por quê? A gente fez da primeira vez. Aumentou. α² sobre 4. Vai fazer a segunda vez, vai aumentar de novo. α² sobre 4. Aumenta de novo, α² sobre 4. Quando a gente fizer isso 4 sobre α vezes, a gente vai ter α² sobre 4 vezes 4 sobre α. Corta. Corta. Corta um α com um α. Vai sobrar um α. Então, a gente vai ter α mais α, que é 2α. Então, depois de 4 sobre α interações, a densidade vai dobrar. Certo? Certo. Quando a densidade dobra, a gente volta o jogo para o começo. A gente está fazendo sempre a mesma coisa. A gente vai achando, vai aumentando a densidade, aumenta a densidade, volta para o começo quando a gente dobra a densidade. Então, a gente vai pegar um β como se fosse esse 2α e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, para dobrarmos mais uma vez o β, a gente vai precisar de 4 sobre β passos. Porque a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Quem é β? β é 2α. Então, a gente vai precisar de 4 sobre 2α passos. Ah, e por que? Por que eu estou colocando desse jeito? A gente vai ver agora. Porque sempre, porque aqui a gente pode continuar o argumento até achar o número total de interação, que vai ser no máximo 8 sobre α. Por quê? Para dobrar da primeira vez, a gente precisa de 4 sobre α. Depois a gente vai dobrar mais rápido. A gente vai precisar de 4 sobre 2α. certo? Aí depois, a gente vai fazer a mesma coisa. E a gente vai precisar de 4 sobre 4α. Aí assim, até não dá mais. E aqui, colocando o 4 sobre α em evidência, a gente vai ter 4 sobre α, certo? vezes isso aqui. 1 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,4, mais até onde dá. E isso aqui tem que ser menor igual que 8 sobre α. Por quê? Porque isso aqui é uma série geométrica de razão 1,5. Certo? E uma série geométrica de razão 1,5 converge para 2. Então aqui vai ser 2, né? Só que, o que acontece? Esse 8 sobre α é a última interação que a gente pode fazer. A gente pode fazer não, a gente não pode fazer, porque quando a gente chega nesse 8 sobre α é o máximo. Quando a gente chega no máximo, o conjunto explode, vai ter a densidade máxima. E a gente não pode mais fazer isso. Então, onde é que a gente chega? A gente chega aqui. A gente pode continuar incrementando a densidade, incrementando a densidade, e a gente chega no um número anterior, uma interação anterior do 8 sobre α. Se a gente aumentar a densidade, aí a gente vai perguntando para o conjunto, por exemplo. A gente vai perguntando para o conjunto. Tem uma progressão aritmética? Aí ele vai dizer sim ou não. Se ele dizer sim, se ele dizer sim, ok. Se ele dizer não, é absurdo, porque a gente não pode fazer a próxima a próxima interação. Então, o número máximo de interações que a gente pode fazer é 8 sobre α. Então, aqui a gente prova que depois de 8 sobre α interações, a gente acha uma progressão aritmética de tamanho 3. Certo? Então, a última interação é certamente possível, certo? Porque a gente sempre pode iterar contanto que o α³ sobre 2 seja maior do que 1 sobre g. Certo? Onde esse g, lembra que a gente falou que em todas as iterações ele caiu uma dimensão? Então, aqui, na última interação, o g vai possuir dimensão n menos 8 sobre α. Então, é suficiente que o α³ sobre 2 seja maior que 3 elevado a n menos 8 sobre α. então, a gente pode utilizar que o n é maior que 16 sobre α. Tá, eu coloquei 16 sobre α aqui, mas pode ser qualquer outro número que seja maior do que 8 sobre α aqui, certo? Eu coloquei 16 sobre α só para não ter erro mesmo, mas só poderia ser, sei lá, 9 sobre α, enfim, mas só que o 16 sobre α é só para a gente ter uma noção que sempre vai dar certo se a gente pegar o n maior que 16 sobre α. Então, ademais, o que a gente provou? A gente provou que se A está em G e a densidade de A é maior que 16 sobre n, então A contém uma 3AP. Se a densidade de A é menor que 16 sobre n, a gente cai no caso da prova que a gente fez. Então, a gente vai iterar A até não poder mais e a gente vai achar também uma progressão aritmética de tamanho 3. Certo? esse resultado ele até hoje tem um monte de estudos em relação a ele e a gente foi criando com o passar dos anos melhores aproximações para esse n aqui. Eu usei de 16 sobre α, mas só que já deve ter um monte de novos resultados para o teorema de Mechuan e também para o teorema de Rolf que acho que até esse ano teve uma cota uma cota melhor do que isso aí é bem atual, tá? Acho que teve esse ano teve outro ano passado e todo ano tem uma cota nova. Então, é um problema que ainda está sendo estudado mas que aqui a gente fez uma demonstração mais deixa eu ver mais humilde, tá? Uma demonstração mais humilde de uma cota para a gente achar uma progressão aritmética e se a gente não achar a gente tera até achar e é isso. Então, a bibliografia foi um curso do Timothy Gowers e é isso. Pronto. Fim. Alguma dúvida? Tchau.